Hello Brasil! Hello Norway! Olha que linda que fica a minha varanda, dá uma olhada. Que bonito, que aconchegante fica, mas eu ainda tô com o aquecedor ligado. Não é? Fica muito bonito, não é não, gente? Então, olha lá, ó. Oslo. Oslo tá lá, ó. Oslo, Oslo. Vamos fechando aqui. Peraí que eu vou gravar pra vocês. Um momento, por favor. Uh! É muito, muito vindo. Gente, é muito vindo. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Vamos que vamos. Olha que lindo. Dá uma olhada. Gente, que maravilhoso. Gente, isso aqui é tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas eu tô morrendo de frio. Morrendo de frio. Então, eu vou desligar aqui e a gente se fala, tá bom? Olha, lá é Oslo, ó. Lá é Oslo by night. Oslo à noite. By night, by night. Hello, people! Tchau, meus amores. Beijo. Aí, vamos colocar assim. Tchau!